Música Mapei a dedo tuas sadas Condornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tua labirinto, rua sem saída Me rendi a tua alma nua, vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu, escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica Me queira e queira ficar Fica Fica Me queira Queira Mapei a dedo tuas sadas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da sua boca E me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, a sensação e tá E nós até caiu e desvendam o melhor em ti Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica Me queira e queira Me queira e queira ficar Fica Me queira e queira e queira Fica